O Oceano é um dos setores econômicos mais importantes do mundo e o mar é, sem dúvida, um dos seus poderosos atrativos. Os recursos naturais e a beleza das áreas costeiras e marinhas atraem multidões de visitantes em busca de praia e sol e de atividades náuticas de recreio, incluindo o turismo marítimo de cruzeiros. Grande gerador de emprego e renda para as comunidades locais, o turismo, contudo, pode provocar sérios impactos ambientais, econômicos, sociais e culturais. A sobrecarga da infraestrutura urbana, superlotação dos pontos turísticos, poluição, danos ao patrimônio e aumento do custo de vida com a consequente marginalização dos moradores locais são alguns dos efeitos indesejados. Mitigar estes efeitos e desenvolver o turismo como uma atividade sustentável é o objetivo do turismo azul. A percepção de sucesso do turismo não pode ser mais medida apenas pela quantidade de visitantes, empregos e receitas, mas sim pelo respeito ao ambiente e à cultura local e pela valorização do bem-estar que ele proporciona. Venha para São Paulo Ocean Week, a Semana do Mar de São Paulo, de 18 a 22 de setembro, no Memorial da América Latina. Apoio TV Cultura. Patrocínio Repsol Sinopec. Instituto Aegeia. Eco Rodovias. Apoio TV Cultura. Apoio TV Cultura. Apoio TV Cultura.